Então, por que é importante abordar o tema do empreendedorismo feminino? É porque a gente tem a possibilidade de estar criando um mundo mais justo, a possibilidade de estar criando um mundo com mais igualdade entre os gêneros. Então, a gente vem aí numa realidade de uma cultura, de uma mulher, de mulheres que não tinham direito a avó, não eram reconhecidas com o trabalho doméstico. Mulheres que não podiam, muitas vezes, trabalhar. E aí a gente vem lutando por esse processo de igualdade. As mulheres acabam ocupando o espaço de trabalho, mas, muitas vezes, um espaço de trabalho ainda com pouco valor agregado. E a gente ainda vê muito isso. Tanto é que a gente está numa realidade... Hoje, nós somos a maioria da população, somos 52% da população, mas nós só ocupamos 13% dos cargos de liderança nas empresas. Então, esse é um dado bem representativo que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Então, pesquisas, inclusive, feitas pelo próprio SEBRAE, elas acabam trazendo que nós, mulheres, somos 16% mais escolarizadas do que os homens. Só que nós acabamos faturando 22% menos. Então, como que é isso? Nós temos um nível de escolaridade maior e acabamos faturando menos. E a gente vai entender um pouco isso quando a gente vê que as mulheres, quando empreendem, elas acabam ocupando algumas atividades econômicas de baixo valor agregado. E aí, a gente vai trazer... Geralmente, elas ocupam o segmento de beleza, o segmento de moda, alimentação. Cadê as mulheres na nanotecnologia? Cadê as mulheres ocupando esse lugar onde verdadeiramente tem um alto valor agregado e paga-se mais? Então, eu acho que é muito disso que a gente precisa entender e trabalhar e, aos poucos, a gente ir transformando uma sociedade, a mulher passar a acreditar mais nela.